A apresentação hoje da banda em homenagem ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira foi extremamente emocionante. Fiquei muito feliz e vi como todos da família da ALA-10 e da Força Aérea participaram de forma muito emocional. Parabéns a todos que trabalharam para esse evento se iniciar e que continuam trabalhando para que esse mês de outubro seja muito gratificante para todos os integrantes da Força Aérea.